Que são as palavras, o que significa geek, o que significa cosplay e falar sobre um evento que vai acontecer no mês de setembro, ok? Primeiramente eu quero pedir a vocês para que se inscrevam no canal, façam seu comentário, dê um like, peçam seus amigos aí para se inscrever, compartilhem com seus amigos, enfim, em geral. Fiquem com a abertura do canal. E aí, voltei galera, é isso aí, gente, muita gente não sabe o que significa geek, muita gente não sabe o significado dessa palavra geek, tá entendendo? Então eu vou explicar umas coisas a vocês aqui, que eu fiz pesquisa na internet, e eu fiz um pequeno resumo aqui, por exemplo, O sinônimo de geek significa nerd, ok galera? Para quem não sabe, é nerd. Então, ambos são uma gíria muito usada para caracterizar pessoas com um jeito peculiar, ok? Que exercem diversas atividades intelectuais, geralmente tem afinidade com tecnologia, eletrônica, jogos eletrônicos, tabuleiros, enfim, coisas em geral, ok? Além de nerd, existem outros sinônimos para geek, como derweb, eu acho que é isso, derweb e dork, dork. São palavras em inglês, hein gente? Gírias que, em geral, são para adolescentes americanos, e lá nos Estados Unidos é assim, né? Então, você já sabe mais ou menos o que significa geek. A palavra geek teve uso primeiramente em 1876. 1876, bem antiga, hein? E o significado, o sinônimo dessa palavra significaria de bobo. É, bobo, idiota, sei lá, bobo. Mas, com o passar do tempo, os artistas, eles chamavam de bobo porque as pessoas faziam algumas coisas assim, atividades na rua, como, por exemplo, pegar, arrancar a cabeça de uma galinha com os dentes. Galinha viva, ou fazer um outro tipo de arte, como comer animais, insetos, insetos vivos, que nojo. Comer insetos, né? É, deve ser óbvio. Comer uma barata, por exemplo, né? Eca. Uff, já me deu até um troço na barriga. É isso aí. Eles faziam isso antigamente. Essa palavra foi mudando com o tempo. Passando para tecnologia. Assim, pessoas que gostam de tecnologia. Eletrônicos, games, jogos, enfim, em geral. E depois, deixa eu ver aqui, fazer outra pesquisinha aqui. Deixa eu ver. É, é isso mesmo. É isso que eu expliquei, né? Tá bem explicadinho. Pra vocês entenderem alguma coisa. Então, vamos recapitular. Geek significa bobo. Mas só que mudou. Passou para amantes de tecnologia. De jogos, games, videogames, revistas de quadrinhos, enfim, em geral. Ok, galera? Geek significa isso. Mas não quer dizer que você tem que chamar uma pessoa de bobo na rua, né? Aí vai ficar muito chato. Então, você chama ele de nerd. Isso mesmo, nerd. Porque a palavra foi mudando com o tempo. Aí você tem que chamar uma pessoa de nerd. Ou como lá no Japão chamam de otaku. Otaku que é uma pessoa que gosta de jogos, games, revistas de quadrinhos, séries. Enfim, tudo que tem a ver com o mundo geek. Ok? Segunda coisa que eu vou falar. Muita gente não sabe o que é também cosplay, né? Cosplay. Muita gente não sabe o que é cosplay. O que significa. De onde veio. Como começou e tal. Então, cosplay é uma pessoa que fantasia. se usa uma roupa de um personagem de um anime japonês, seriados, games, jogos, revistas de quadrinhos, sei lá. Tudo. Tudo que teve é assim. Se você é fã, né? É fã de um personagem tipo assim, Naruto. Você compra a roupa. Ou se não, você mesmo faz. Ou manda uma pessoa fazer e usa aquela roupa. Mas, literalmente, o cosplay, ele não é somente você usar a roupa, se caracterizar, né? Usar a roupa. Você tem que ter uma boa maquiagem também. Você tem que interpretar bem o personagem. Fazer, imitar como se fosse ele mesmo. Entendeu? Isso é ser um cosplay. Cosplay não é só você ter uma roupa bonita não e tal não. Entendeu? O costume, né? Como é chamado o costume. Então, não é só isso. Você tem que também interpretar, tem que ter uma boa maquiagem, tem que fazer tudo o que o personagem faz. Entendeu? Então, não adianta você só fazer o cosplay, usar a roupa e não saber interpretar o personagem. Então, vice-versa, né? Vice-versa. Chegando a isso, eu vou lhe dar uma seguinte. Uma coisa que ninguém não sabe, muita gente não sabe o que significa o local onde foi criado, o termo cosplay. Olha. Só em mil. Deixa eu ver aqui se eu me lembro. Se eu vejo aqui a data aqui, que eu não tô lembrado da data. Deixa eu ver aqui. Cadê? 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 Eu tava vendo aqui agora, hein? É que eu gosto de ler assim. Entende, gente? Eu não gosto de tá decorando, não. Eu sou muito bobo pra decorar, não. Aqui, achei. Forrest Dick Ackman. Em 1939. Foi a primeira aparição dele. Ele imitou um personagem de uma série, tipo de alienígena da época dele. E ele ficou imitando Então ele fez isso aí Só que começou nos Estados Unidos Não no Japão Que muita gente pensa que os cosplays nasceram no Japão Começou no Japão, mas não foi não Foi nos Estados Unidos Só que em 1984 Um japonês chamado Nobuyuki Takahashi Ele esteve lá no evento Achou muito bonito aquilo Achou maravilhoso o tudinho Voltando para o seu país, para o Japão E fez Um Escreveu para uma revista De lá do Japão Falando sobre esses eventos E sobre os cosplays As pessoas que usavam os cosplays Aí os japoneses gostaram Tanto disso, tanto que Em 1984 começou a aparecer muitos cosplays Lá no Japão Só em 1990 que foi oficializado O termo cosplay Foi oficializado lá no Japão E hoje em dia Existe muitos cosplays aqui no Brasil Vocês sabem que é muito bom É maravilhoso fazer cosplays Eu mesmo faço cosplays Eu ainda não sou nenhum profissional Mas eu vou melhorar e muito galera Com certeza Para finalizar esse vídeo assim Que eu acho que não ficou muito bom Acho que vocês vão criticar muito Mas não tem problema não É assim mesmo Todo vídeo é assim É todo mundo perfeito não Mas eu estou tentando Porque eu faço tudo sozinho Não tem uma pessoa para me ajudar Me dar uma dica Não tem um material adequado Principalmente condições financeiras Que todo mundo sabe que não é fácil É difícil Então para finalizar Eu quero falar uma coisa para vocês Que vai haver um evento Dia 14 e 15 de setembro Isso mesmo Será o Expo Anime Intinerante Intinerante Que vai acontecer Nesse mês De setembro Dia 14 e dia 15 Sábado e domingo Será num Deixa eu ver aqui Será num Cadê, cadê, cadê O nome do local Sim Clube Internacional do Recife Ok Na rua Na rua Bemfica 505 Ok, galera Na Madalena Começará às 10 horas da manhã 10 e meia da manhã E vai até mais 8 horas da noite Maiores informações Eu vou deixar aí O link da descrição Vou deixar o site Entendendo, galera Fazer o site aí Vou deixar aqui na descrição Vai ter Todas as informações Sobre o evento E também sobre os ingressos Ok, galera Vou deixar lá No link da descrição Que vocês vão ver lá Pra terminar Eu quero dizer uma coisa Vou fazer um sorteio Um sorteio não Uma promoção nesse canal Promoção pra esse evento Será um ingresso Pra esse evento Ok Você O ganhador vai escolher O dia que vai querer o ingresso E a regra é o seguinte Você vai ter que pedir Uma pessoa pra se inscrever no canal E comentar seu nome Tem que se inscrever no canal E comentar seu nome Aqueles que já são inscritos No canal E as pessoas já comentarem Vai valer também Entendeu? Vai ter que escrever o seu nome Por exemplo Se eu sou Carlos Eu pego um amigo meu Eu chamo Adriano Se inscreve nesse canal E comenta meu nome Aí tá certo Entendeu? A promoção é assim Então vale um ingresso Ok Você vai escolher o dia que você quer O dia do resultado Eu vou falar dia 10 Dia 10 desse mês É Dia 10 tá bom Porque eu tenho que Conversar com Um ganhador Saber como é que vai ser a entrega O horário Tudo e tal Entendeu? Então é isso aí galera Falei sobre o que é mundo geek Deu um pequeno resumo a vocês Sobre o que é cosplay Deu um pequeno resumo a vocês Também E falei sobre esse evento Então Tem a promoção também Então Vamos lá né galera Se inscreve aí no canal Passe seu comentário Dê o seu like Ok? Até mais Até o próximo vídeo Tchau